Oi galerinha, estamos aqui em uma viagem de um final de semana para comemorar o aniversário do papai, né Lolo? Sim E aqui a gente está no hotel e a gente está descendo para tomar banho à noite Chão elevador, Lolo A gente brincou muito naquela hora, quando ficou o dia, né? Uhum A gente brincou muito A gente está numa cidade turística aqui do nosso estado Na Caldas Novas Em Caldas Novas A gente vai pegar o elevador para a gente não cansar as pernas na escada Aqui, ó, chegou Vem, Théo Qual que é o número? Cinco? Não, o T Isso Quem está animado para tomar banho à noite de piscina? É, mas eu tenho certeza que a água está gelada Ah, aqui em Caldas Novas todas as águas são quentes Mãe A cidade das águas termais Mas, mãe Oi O que eu ia falar? Chegamos Vou mostrar para vocês Aqui, ó Para cá Vem, Théo Mãe Olha Aqui é o hotel Aqui é a área de lazer Aqui as piscinas funcionam 24 horas Já achou o papai, Lolo? Lolo Tel, Tel Tel, deixa o patinho aí Aqui, Tel, ó O papai está aqui, ó Aqui é uma piscina Tem um tubo de água Só que ele funciona só durante o dia Aqui, Tel, ó O papai está aqui, ó Tel, Tel O Tel já achou uma boinha aqui Que eu não sei de quem que é Vem cá, vamos pegar a sua boinha Essa daqui é do rapazinho lá, ó Que delícia Quero ali, ó A boba linda, o Titi Aqui, Lolo Tel E aí, Lolo Como está a água? Está quente Tá? Tel, a bola não Não, acho que não pode ir, não Todas as piscinas aqui são quentinhas Tel, ó Porque é muito legal Essa piscina é muito funda Pega aqui, Tiago Ele, ó Vou entrar Ele vai pro fundo A Luísa, ela já sabe nadar Está quentinha? Sim Mais ou menos Está lá o tio da Luísa A tia da Luísa O primo da Azir Gente, as piscinas aqui são todas quentinhas Tá legal, Lolo Tá legal, Lolo Tá legal Tá legal Tá legal Lola Tá legal Tá legal Tá legal Pegando bola na piscina, né Não é a noite da piscina A noite da piscina Eu vim na piscina Eu vim na piscina Eu não vou ligar bem Vai, Tio Vim pra ir com cara Vai, Tio Vai, Tio Vai, Tio Vim A Luísa tá aqui Luísa, você já sabe nadar? Não Não? Eu vim pra na água É sério Eu tenho fé Aqui você tá na escada Aqui Aqui a escada Vim ver aqui na escada Lolo Beijo, beijo, beijo Lolo Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau